Olá, bom dia! Segunda-feira, 7 de agosto de 2023, o Jornal da Alese está no ar. Começamos com os assuntos que foram destaque nas sessões plenárias da última semana na Assembleia Legislativa de Sergipe. A campanha Agosto Lilás e a situação de rodovias sergipanas foram alguns dos temas levados à tribuna pelos deputados estaduais. Veja agora um resumo de tudo o que foi discutido. Terça-feira, a deputada Lidiane Lucena do Republicanos e o deputado Manuel Marcos do PSD usaram a tribuna para falar sobre a campanha Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno. A deputada destacou os desafios enfrentados pelas mulheres para amamentar seus filhos. Quero destacar aqui o valioso trabalho desenvolvido pela equipe de banco de leite Marli Sarney. localizado no bairro José Conrado de Araújo, em Aracajô, que oferta gratuitamente suporte e orientação para as mães que estão enfrentando as dificuldades da amamentação. Jorge Passos, do Cidadania, e Luciano Pimentel, do PP, saudaram os colegas pelo retorno das atividades após o recesso parlamentar. O deputado do PP registrou também a sua participação em eventos no município de Simão Dias. Registrei também a festa de Santana no município de Simão Dias, também o Festival da Gente, que aconteceu lá durante três dias, sexta, sábado e domingo, em que mais de 26 mil pessoas estavam lá nas ruas de Simão Dias, no espaço de eventos. E parabenizei ao prefeito Cristiano Viana, ao vice Reinaldo Prata e toda a sua equipe pela grande organização, pelo sucesso do evento. Ainda no pequeno expediente, a deputada Linda Brasil do PSOL falou da viagem que fez ao México, onde participou do encontro de lideranças políticas da população LGBTQIA+. Em seguida, o deputado Marcos Oliveira, do PL, usou a tribuna para criticar fiscalizações da Secretaria da Fazenda a comerciantes no interior sergipano. Antecificou-se aqui as fiscalizações, os pesagens dos carros, dos comerciantes, daqueles que transportam mercadorias no estado de Sergipe. Isso tem gerado aí um transtorno, tem sido tratado de forma até discriminatória, de forma até meio que pesada, essas pessoas que trabalham, que produzem. Jorge Passos abriu o grande expediente exibindo um vídeo sobre problemas em rodovias estaduais e solicitando providências ao governo do estado. Diversos trechos de norte a sul, de leste a leste do nosso estado precisando de manutenção, em alguns casos, de uma total reconstrução. E a gente espera agora que os órgãos competentes, DR e a Secretaria Responsável do Estado, façam sua parte e amenizem o sofrimento por que passam os motoristas e, lógico, também quem precisa se deslocar nessas rodovias sergipanas. A deputada Linda Brasil voltou à tribuna para falar das viagens feitas durante o recesso e anunciar que se colocou à disposição do seu partido como uma possível pré-candidata à Prefeitura de Aracaju nas eleições do próximo ano. Fechando a sessão, a deputada Lidiane Lucena alertou sobre os riscos de tabagismo e a prevenção ao câncer de pulmão. Quarta-feira A sessão foi aberta sem oradores no pequeno expediente. Usando uma questão de ordem, a deputada Linda Brasil solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da servidora Gil Porto. Já no grande expediente, a deputada Áure Ribeiro abordou a campanha Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. É uma bandeira que nós carregamos e temos que defender. Nós estamos no mês de agosto, agosto lilás, então não seria diferente usar da tribuna hoje pela manhã no grande expediente para mostrar à sociedade a importância que nós mulheres devemos ter com esse índice de agressão física, psicológica que as mulheres vêm passando. Então, sou deputada, o meu mandato foi direcionado à minha bandeira para defender essas mulheres. Linda Brasil subiu à tribuna para homenagear novamente a servidora Gil Porto, companheira de gabinete e militância que faleceu aos 44 anos após complicações de saúde. Quero prestar a nossa mais irrescrita solidariedade à família, amigos e amigos, companheiras e companheiros de luta. Toda mandata está em luta. Quinta-feira A deputada Linda Brasil iniciou os pronunciamentos denunciando atrasos no pagamento de terceirizados lotados na Secretaria de Estado da Inclusão Social e Cidadania. A gente fez um ofício solicitando mais informações da Secretaria de Assistência Social e Cidadania porque é muito triste, já há um tempo atrás a gente denunciou aqui que os intérpretes de Libras também estavam mais de três meses sem receber. Agora, essa denúncia que recebemos são vários outros terceirizados que trabalham lá na Secretaria. Paulo Júnior do PV abordou a campanha Agosto Lilás e falou do projeto de lei de sua autoria que visa a instalação de tendas em eventos culturais para atendimento especializado das mulheres vítimas de violência. Nossa intenção é que, sendo aprovado, claro, seja um projeto integrado entre as Secretarias de Segurança Pública, a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres e a Secretaria de Estado da Ação Social, da Assistência Social. E nesse local, nesse espaço, destinado para as tendas violetas, lá as pessoas poderão fazer denúncias, fazer campanhas educativas com distribuição de material informativo. O deputado Marcos Oliveira subiu à tribuna para cobrar do governador Fábio Mitigieri o cumprimento de promessas feitas durante a campanha eleitoral em 2022 e pedir melhorias em uma das rodovias estaduais que corta o município de Itabaiana. Um pedaço ali que liga o povoado Bom Jardim ao bairro São Cristóvão Itabaiana com esses meio-fios, com esses meio-fios da morte, como tem ocorrido em todo o estado de Sergipe. Nesse trecho, notadamente, em razão de não ter feito a sinalização, não ter sido feita a iluminação, tão somente colocado lá uma borra de asfalto entregue com o meio-fio, isso tem vitimado muitas pessoas. Manuel Marcos, do PSD, parabenizou o governador e o secretário de Educação e Cultura, Zezinho Sobral, pela implementação do projeto Acolher, iniciativa que inclui psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede estadual. Fechando o grande expediente, o deputado Chico do Correio, do PT, destacou a necessidade da união de forças no combate à violência contra a mulher. Eu lembro que eu ainda garoto, e a gente ouvia muito dizer assim, a mulher, às vezes, por conta da cultura e da sociedade daquela época, a mulher dizia assim, ah, eu estava em casa, caiu uma gaiola, bateu no meu rosto. Ela era agredida dentro de casa, mas ela não tinha a quem recorrer, ela ainda inventava uma história para poder não dizer que foi o parceiro que havia feito algum tipo de ataque. Esta é uma pauta que a gente precisa aprofundar, deputada Áurea, aprofundar ao máximo para a defesa ou em defesa das mulheres. O governo do estado sancionou duas leis aprovadas na Alese, uma delas voltada ao combate à evasão escolar e a outra a políticas públicas de atenção a pessoas com doenças raras. O deputado Cristiano Cavalcante, autor dos projetos, falou sobre a importância dessas leis. Quero compartilhar com vocês hoje uma notícia muito importante. Tivemos duas leis sancionadas pelo governador Fábio Mitigieri, que agora passam a valer oficialmente em Sergipe. A primeira lei, de número 9.213, institui a política de prevenção e combate ao abandono e a evasão escolar nas escolas da rede pública estadual de Sergipe. A lei tem por objetivo combater a evasão escolar em Sergipe, buscando avaliar e manter nossas crianças e adolescentes na escola, levando em consideração as causas, as necessidades do aluno e a sua realidade social e familiar. A segunda lei sancionada, de número 9.208, institui a política estadual de atenção às pessoas com doenças raras em nosso estado, e foi pensada para contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com doenças raras, qualificando a atenção básica ofertada para essas pessoas. Esta é uma das principais funções que assumimos enquanto deputado estadual, apresentar projetos de lei que melhorem a qualidade de vida das pessoas, promovam políticas públicas efetivas para a população e que representem seus anseios. Contem sempre com o nosso trabalho! A seguir, os dados do IBGE sobre as pessoas com deficiência. Nós voltamos já! Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi. Cidadania e informação. Em Santo Amaro das Brotas, a carcinicultura é a parte importante da economia do município. Em 2020, a cidade produziu mais de uma tonelada de camarão. Junto com os outros municípios do estado, Santo Amaro contribui para destacar Sergipe entre os quatro principais produtores de camarão em viveiro escavado do Brasil, com mais de 4.500 toneladas. 95% desse total são resultado do trabalho de pequenos e microprodutores, aqueles que trabalham com apenas um ou dois viveiros. Em Sergipe, a Lei da Carcinicultura, atualizada pela Alesi, ampara a atividade, trazendo segurança à categoria, além de zelar pela preservação dos recursos naturais e promover o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda para a comunidade. Lei da Carcinicultura. O caminho legal para empreender. Assembleia Legislativa de Sergipe. Eu sou Marcos Pereira Braz, tenho 63 anos, conhecido pelo professor Eriê, desde criança que acompanha esses grupos folclóricos, com minha mãe do lado. Aí eu vim e cheguei até aqui, montei esse grupo maravilhoso, lindo, as Mangabeiras. O grupo Mangabeira, ele foi fundado para homenagear o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho honra de ser mestre do grupo das Mangabeiras. Rivaldo Alves de Góes, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vabá Poeta. Mas ele também é escritor e cordelista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vabá e esta é a minha arte. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE em 2022, trouxe dados que podem ajudar a fortalecer políticas públicas para uma importante parcela da população que ainda sofre com a desigualdade no acesso a direitos, as pessoas com deficiência. Em Sergipe, uma pesquisa realizada pelo IBGE revelou que possui o maior percentual de pessoas com deficiência em todo o país. De acordo com os dados, 12,1% da população sergipana, ou seja, cerca de 279 mil pessoas com dois anos ou mais de idade, possuem algum tipo de deficiência. Esse número é superior à média nacional de 8,9%. Apenas um em cada quatro pessoas que possuem alguma limitação ou deficiência no Estado de Sergipe consegue se inserir no mercado de trabalho. Um em cada quatro. É duas vezes mais difícil para o portador de deficiência se inserir no mercado de trabalho do que para a média sergipana. É um dado que chama bastante atenção, é um dado que reafirma a exclusão social dessa população no Estado de Sergipe e é um dado que ainda pode ficar pior, que se nós observarmos a divisão de gênero desta população, a mulher que declara possuir alguma deficiência ou que apresentou alguma limitação no estudo de IBGE, só 20%, na verdade, menos de 20% dessas mulheres conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Além disso, a pesquisa também evidenciou que mais de 25% das pessoas com deficiência em Sergipe não possuem instrução formal. Esse dado coloca o Estado em destaque negativo nesse aspecto, ficando à frente do Distrito Federal e do Tocantins. Na capital Aracaju, o percentual de pessoas com deficiência sem ensino superior completo é de 22,8%, sendo o segundo maior entre as capitais, atrás apenas de Salvador. Isso demonstra como o Estado de Sergipe não consegue alcançar essas pessoas no básico, que é a educação, o acesso à educação, a essas pessoas que apresentam algum índice de dificuldade ou alguma limitação física é extremamente mais complicado. Os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência em Sergipe incluem o preconceito e a falta de acessibilidade pública, que dificultam suas vidas. A pesquisa também revelou que apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência no Estado possui ocupação profissional. Wagner é um deficiente auditivo, que utiliza um implante para ouvir. Se enquadra nessa estatística preocupante. Com 39 anos de idade e formação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo, ele enfrenta dificuldades para encontrar emprego, mesmo tendo experiência. Dificuldades a gente sempre vai ter, é um processo de a gente estar avançando, mas as dificuldades elas são no sentido de várias coisas, entre elas preconceito, a questão da capacidade, que quem contrata às vezes não tem fé naquele trabalhador a desempenhar, a função. O relacionamento social desse empregado com deficiência no trabalho e fora dele com as pessoas, então são dificuldades que não são fáceis, não é do dia para a noite, nem da noite para o dia que vai ser selecionada. Wagner ressalta a importância da conscientização das pessoas e destaca o preconceito que ainda encontra no dia a dia. O primordial é a socialização, a diversidade, o mundo plural. Então, a minha vida toda, meus pais sempre tiveram essa concepção de me colocar em escola regular. Então, o meu ensino todo foi em escola regular, a descoberta da deficiência auditiva, a questão como a gente vai se proceder agora, como a gente vai se correlacionar em casa, na escola, nos lugares que Wagner frequenta, para ele poder se socializar de uma maneira que ele consiga ser um normal. Eu costumo dizer que eu sou um ser social incompleto. Todo ser social completo é aquele que consegue dialogar de igual para igual. Eu sempre tenho alguma dificuldade. O presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe destaca um ponto positivo da pesquisa, que coloca as pessoas com deficiência no radar do PNAD, ressaltando que elas não devem ser tratadas apenas como números, mas sim como indivíduos com direitos, deveres e perspectivas de vida. A pesquisa, inclusive, quando chegava na casa das pessoas com deficiência, a de 2010, perguntava se tinha alguém com deficiência simplesmente, para compor um número. E esse alguém com deficiência tinha também uma codificação, era um código, era a codificação internacional de doenças. Ainda hoje é assim. Mas agora a PNAD também nessa pesquisa perguntou pela funcionalidade da pessoa. Então perguntou se a pessoa consegue subir uma escada, se ela é funcional. E aí, inspirada na codificação internacional de funcionalidades. A pesquisa sendo feita para a parte funcional da pessoa, possibilita também que as políticas públicas, porque os investimentos públicos, serão inspirados nessas pesquisas. Para a associação que representa as pessoas com deficiência, a inclusão social é de extrema importância. O presidente, que possui sequelas de poliomielite e conta com 33 anos de serviço público, enfatiza a necessidade de superar a barreira atitudinal, uma vez que o preconceito ainda existe, muitas vezes, de forma velada. Essa barreira não consegue enfrentar se o outro, se você, por exemplo, não aceitar no seu coração que pessoa com deficiência não é menor, não é doente, não é coitadinho, e sim uma pessoa como qualquer outra. Então o conselho tem a função, se eu falar em função princípua, a maior função seria vencer, superar as barreiras atitudinais, porque com elas superadas a gente vence qualquer outra barreira. Atenta às necessidades das pessoas com deficiência, a Alese tem aprovado ao longo dos anos muitas leis voltadas a essa população. Há exemplo da Lei 9.189, aprovada este ano, que institui o Dia Estadual do Paradesporto. A Lei nº 8.670, de março de 2020, que institui a Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de Alunos com Deficiência. E a Lei 8.057, de 2015, que institui o Dia Estadual de Luta da Pessoa com Deficiência. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Face, no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2, no Twitter, arroba TVAlese, e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí